Buracos, buracos, buracos e mais buracos. A buraqueira é tanta por toda a cidade de Itaquara que dois amigos, Maurício e Adel, resolveram aproveitar um buraco no leito da rua, na esquina das ruas Espírito Santo e Santa Catarina, no bairro São do Terezinho, para inaugurar uma nova modalidade esportiva, o Buraco Bom. Aquele foi o buraco escolhido porque estava previamente pintado, por alguém que se inspirou em uma matéria de TV e resolveu apontar para o prefeito o melhor lugar para investir no IPTU. Então, com a goleira, a cesta, o buraco, bem sinalizado, eles abriram oficialmente o primeiro campeonato municipal de Buraco Bom de Itaquara. As regras são simples, a nove passos de distância, ganha quem acertar mais vezes a bola dentro do buraco. Mas o buraco tem que estar pintado da mesma forma que esse. Pode ser até com o cal, que sai com chuva. Reúna a galera, escolha uma boa cratera na sua rua, registre tudo em vídeo e mande um link para a gente no grupo Fala Itaquara no Facebook. Agora, vamos acompanhar a primeira etapa do nosso campeonato municipal de Buraco Bom. Vai lá, garoto, tu é o primeiro! Pá, que fraco! Segunda, vai lá! Quase! Abel! Vai lá, Abel! Muito bem, muito bem! Quase chegou lá! Primeiro campeonato municipal de Buraco Bom de Itaquara! Agora bem, agora bem! Pá, faltou pouco! Não, 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 não! Olá, Abel! Bom, esse é o boleiro, cara! Vai lá, Maurício, agora tentando novamente o Buraco Gold Itaquara! É... quase, quase, quase Será que ele vai conseguir acertar o buraco? Bom, buraco é o que não falta nessa cidade, né? Então vamos lá, então, Orestes Ah, quase, ele quase Vai ficar no quase, meu Começamos esse campeonato com um buraco nível 3 Imagina se fosse nível 5 Olha só, volta, volta, volta Não voltou A Bel se posiciona pra mandar a bola Primeiro campeonato de buraco, gol de Itaquara Quase, quase Vai lá pra segunda tentativa Pelo menos a gente se diverte enquanto a coisa não sai Enquanto o conserto não sai Olha lá, é o vencedor, a Bel, a Bel Conta aí pra gente, a Bel Como é que foi a sensação? A gente tá cansado, né? Colou pra uma cerveja Mas valeu a pena, valeu O prazer de fazer o buraco bom É tão difícil quanto as autoridades responsáveis virem tapar o buraco É difícil de fazer o voo também Então eu quero dar os parabéns pro Abel que mora aqui próximo E que convive com esse problema E já de cara conseguiu também marcar o voo Já conheci o buraco Então parabéns aí pro já conseguir já de primeira largar A gente vai em busca de novos buracos aí Com certeza na próxima a gente vai conseguir fazer A gente vai em busca de novos buracos aí E aí E aí E aí